Fala galera, beleza? A Presa Viva vem falar um pouquinho sobre os produtos, né? A camisa de pesca da Presa Viva, que é desenvolvida em 100% poliéster, com os materiais de excelente qualidade. A gente busca sempre um produto final com uma qualidade muito alta e com o preço justo. E por isso vou falar um pouquinho mais sobre as características do tecido e dos acabamentos da camisa, tá bom? Primeiro, o tecido tem um fator de proteção V30+, que é algo muito questionado pelas pessoas, porque muitas pessoas acham que o fator de proteção V30+, ele vai bloquear 30%, o 50% vai bloquear 50% e não necessariamente assim. O fator de proteção V30+, ele bloqueia entre 96% e 97,4% dos raios ultravioletas, enquanto o 50% vai bloquear entre 97,5% e 99%. A questão é que nessa camisa nós temos uma tecnologia empregada nela, que é uma tecnologia muito importante para trazer, além da proteção V, uma secagem rápida e eficiente, na verdade é uma secagem extremamente rápida e eficiente, tá? E o conforto térmico, tendo em vista que a gente mora num país tropical, onde grande parte é muito quente e a gente precisa de um produto que seja muito confortável. Então, por isso que a gente pensa sempre nesses mínimos detalhes. Todos os produtos da Presa Viva, eles são desenvolvidos por pescadores, desde o designer até os testes finais. Então, tudo é pensado nos mínimos detalhes. A forma, as tecnologias do tecido, as estampas e tudo mais. Um ponto importante dessa característica de favo micro do tecido é que são microporos que vai favorecer a entrada de ar nele. Isso faz com que você tenha um conforto térmico maior e uma secagem rápida e eficiente. Nós temos um zíper de alta qualidade, tá? Esse zíper é um zíper da YKK, além disso também a gola padre, né? É uma gola que vai proteger a parte do pescoço e da nuca, que sofre muito com o sol. Então, aí os punhos são punho elástico, sempre na cor preta, pra manter um padrão. E além disso, esses punhos, eles não são sublimados, pensando na qualidade final desse produto. Se a gente sublimar o punho, ele tende a perder tempo útil de vida. Então, por isso que a gente mantém ele nessa cor. Então, basicamente é isso. Nós temos modelos diferentes, tá? Esse modelo é o modelo do Leo Arona, onde ela é uma camisa de manga curta. Olha só que bacana. A gente pode utilizar tanto na pescaria, tem gente que gosta de utilizar assim, quanto no dia a dia também. Além disso, nós temos a manga longa, que é o mesmo modelo desse daqui, só que a manga longa com o punho elástico, né? A baby look feminina, que tem uma forma um pouco mais justa, né? Essa forma é mais coladinha no corpo. E essa novidade aqui, que é uma camisa personalizada para um grupo de pesca, que é o Tarpon Brasil, um grupo parceiro nosso. E aí, nessa camisa, nós temos esse diferencial, que é o capuz, né? Nós temos o capuz aqui. A parte interna do capuz é de uma cor, a parte externa é de outra cor, para trazer um acabamento mais bonito dessa camisa. Então, isso é muito bacana, né? É uma novidade nossa aí. E fica muito diferenciado. Então, pessoal, neste produto, o que a gente preza é sempre pelo equilíbrio. Buscando ter um fator de proteção UV alto, com boa qualidade, que vai te proteger. Pode ficar tranquilo que esse fator é o suficiente para te proteger durante a pescaria e você não vai ter tipos de queimadura, nem nada por conta disso, tá? E você vai ter o conforto térmico, a secagem muito rápida e muito eficiente em dias chuvosos, tendo em vista que a gente está num país tropical, né? E o tempo muda em determinados lugares com muita velocidade. Então, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até a próxima. Presa Viva, faça a diferença. Presa Viva. Tecnologia de alta performance para você.